Bom, agora eu vou mostrar como fazemos o teste de torque do motor com o auxílio aqui de um peso. No teste aqui de posicionamento estático do Soundstepper eu posicionei em 90 graus. 90 graus é um passo inteiro. E aqui a gente tem um erro de aproximadamente 4 graus dentro da tolerância de 1 vinteavos de passo especificado para o motor. Com o auxílio da chave, vamos colocar aqui um peso no motor e a gente vê... Sem carga, com carga. O motor se moveu um pouco mais do que um terço de passo devido a carga. Essa situação foi na posição de full step. Vamos fazer o mesmo teste agora com o motor em half step, em 45 graus. Vamos colocar aqui em 45 graus. Tem o mesmo erro de linearidade ali. Agora vamos colocar a carga para ver se em half step o motor aguenta o mesmo torque que aguenta em full step. Soltando o peso e o resultado é, temos aí, novamente, de 45. De 45 para 20 graus, né, 10. 45 menos 20. O motor se movimentou, na verdade, um pouquinho menos do que um terço de passo. Se fosse 45, se fosse um terço de passo, ia dar isso aqui. Na verdade, o torque foi até um pouco maior do que na posição de full step, em half step. Agora vamos tentar em micro step. Soltando o peso, o motor volta à posição anterior. Parece uma mola. Agora vamos testar a posição arbitrária aqui. Vamos a 106 graus. É um passo inteiro, mais 16 graus da senoide. A mesma chave. Colocada na mesma posição. Mais ou menos a 20 centímetros do eixo do motor. Dá um torque já próximo do limite que o motor aguenta. Olha só. Quanto que vai se mover. 10, 20, 30 e poucos graus. 10, 20, 30 e poucos graus. Exatamente o mesmo torque. A mesma flexão que o motor... Exatamente a mesma rigidez, o mesmo torque que o motor apresenta em qualquer uma das posições iniciais. Depende apenas da corrente aplicada.